Jovens, e eu vejo muitos jovens aqui, vamos acelerar o nosso processo de carinho, vamos olhar para nós mesmos e dizer por que eu estou insatisfeito? Por que eu estou triste? Por que essa coisa de buscar o que parece nunca vir para mim? Eu vou encontrar uma saída para viver de forma muito mais positiva. Se nós tivermos essa coragem, esse pensamento nobre, quem poderá ser contra nós? Que energia de encarnado ou desencarnado poderá nos afetar? Ninguém, nem nada, poderão nos impedir de cumprir o nosso destino, que é sermos bons, que é aproveitar 60, 70, 90, 100 anos que seja na Terra para continuar a nossa trajetória. Que isso passa?